Doeu, mas não tanto quanto a dor do Palmeiras. E se? E se o Palmeiras tivesse controlado a ansiedade? Partiu o Wagner Love pra fora! O time viveu o maior trabalhão do campeonato, trocou de técnico também. Teve briga entre os jogadores, lembra o Bina e o Maurício? Violência da torcida. O Wagner Love foi agredido hoje em São Paulo, pouco antes do treino do Palmeiras. Contusões. Coraçãozinho não aguenta, né, professor Muricy? Coraçãozinho. Dezessete rodadas na liderança. Quase metade do campeonato. E acabou a gasolina. Nos nove jogos finais, cinco derrotas. Coraçãozinho. O último jogo foi uma tragédia. Começa a volta por o Palmeiras. Você sabe quem é campeão nesse momento? Não leu pro placar, ninguém falou nada. Nós? Não, não é. Infelizmente pra você é o Internacional que o Flamengo tá empatando, né? Tá empatando em quanto? 1 a 1. É, então. Você vê como o futebol, nesse mesmo tempo, vai mudar ainda mais ainda. Dois gols do Botafogo. O Fogão se livrou do rebaixamento. E na Vila Belmiro, o gol do Cruzeiro. Com isso, o Palmeiras perdeu o título e perdeu a vaga na Libertadores. Ou seja, perdeu tudo. Um ano inteiro aí jogado pelo ralo. E aí, gente. E aí, gente. A gente vai lá ver com a Libertadores. E aí, gente.